ae, momento paredando nessa porra aí que te das tosseras ae, ae, Tchê, 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 Tchê Jonatas Felipe Joutatas Felipe De Itajaí, Santa Catarina Balança Não cansa Eu quero ver você dançar Igual no Transa Te desafio E te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu postas Segura a cama, coloca Ontem se mais gostoso Galopada, botão, dólar o jeito Que malandro gosta Segura a cama, coloca Ontem, ontem se mais gostoso Galopada, botão, dólar o jeito Que malandro gosta Esse buca, buca, gravando o conteúdo Mama não pode parar Se eu gostar e colo em tudo Esse buca, buca, gravando o conteúdo Mama não pode parar Se eu gostar e colo em tudo Esse buca, 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 gravando o conteúdo Mama não pode parar Se eu gostar e colo em tudo Ai, ai, ai Que mina bebeza Como tá tudo Na teca Ai, ai, ai Que mina bebeza Jonatas Felipe Jonatas Ai, ai, ai Que mina bebeza Ela gosta de cara, tralha, não gosta de se envolver Fuga é aventura, tampa a placa da CB Sem ligar pra nada, só liga pra meter Meter, meter Então eu vou te catucar, vou te catucar É só uma botada emprestada que depois eu sumo sua filha da puta Vou te catucar, vou te catucar É só uma botada emprestada que depois eu sumo sua filha da puta Vou te catucar, vou te catucar É só uma botada emprestada que depois eu sumo sua filha da puta Vou te catucar, vou te catucar Terminei com a minha mina, ela tava errada Cheia de nervosa, para causar Sou cachorro, sou túnica Tchau Voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me assar, é só procurar depois Eu tô fudendo de segunda-feira 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 E o matossi de Jack, o pirulito pop E o matossi de Jack, o pirulito pop E o matossi de Jack Eu já, eu já escolhi o que deixa a cofinha alegre O pirulito pop e o matossi de Jack Você pode até copiar, mas igual? Jamais!